No Brasil, pra hoje, teve que ver pra todo mundo ver aí, ó O que tem de jeito enterro de Gerson Tem vaqueiro, gente de pé, até os carrozeiros acompanharam Isso é uma coisa que vai ficar pra toda a vida Essa homenagem a Gerson Outras carreiras eu mandei no mato Passar de baixo de Burana, em Cruzeiro Velho E eu ele, Torre no parque, vaque é grande Ele me avisa, velho, se bem Acredito na pessoa que passam Ela nasceu agora Então, quem quiser domina É bonito, tem leite deprar Vamos abrir aqui, por favor Manda abrir o espaço aí, o espaço aí da porteira Pode vir, pode vir, você pode vir, eu vou abrir aqui Você não é um cara Vai entrar pra lá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai